Bom dia, povo feliz! Ou boa tarde ou boa noite. Aqui já é de tarde. Está bem de tardinha, nós já fizemos a parada para o pernoite, bem na beira da rodovia, no meio da floresta amazônica, no Amazonas. Já bem próximos, quer dizer, não tão próximos de Presidente Figueiredo, pela BR-174. E nós vamos fazer uma caminhada, eu e o Dócio, na beira da rodovia e eu vou aproveitar, ver se tem flores e já vou aproveitar e registrar. Aqui onde a gente fez a parada, tem algumas, fica um pouco ruim para gravar por causa do mato, né? A gente fica um pouco com receio, mas eu vou tentar registrar para compartilhar com todos vocês. Então vamos ali comigo ver as flores. Olha, a gente já saiu fazer a caminhada e já encontro flores. Olha que lindeza! E o verde das folhas, aqui os botões. E tem mais, ó. Bem lindas! E nós estamos descendo até na baixada ali, que ali tem uma lagoa gigante, a gente viu quando estava vindo. E a gente quer ver se consegue registrar alguma ave. Normalmente tem patos selvagens nas lagoas, então nós vamos ali. E a gente aproveita e faz uma pequena caminhada, porque a gente, nesse sol daqui do Amazonas, Roraima, a gente tem andado bem pouco. Então vamos fazer, aproveitar e fazer a caminhada. E curtindo essa floresta linda. E ali, pessoal, olha só, os pés de açaizeiros, ó. Esses que produzem os frutos do açaí. Aqui é uma região muito rica em palmeiras. Tem os açaizeiros, bacaba, pupunha, o buritizeiro, que tem em abundância essas folhas ali, ó. Todas, essa folhada toda é dos buritizeiros. É muita área úmida e essas palmeiras se desenvolvem muito. Principalmente o açaizeiro e o buritizeiro, que gostam da umidade. Eu vou tentar registrar aqui a flor da Pacova, que é essas folhas grandonas aqui. Vamos ver se tem alguma flor aqui próximo. Não estou vendo. Ali já é a lagoa, onde a gente está se direcionando, ó. Embaixo a gente já vê uns sinais de água. Essa folha grande é a Pacova. Aqui é ruim, porque quase não tem acostamento. Então, a gente está fazendo a caminhada, mas tem que ir cuidando. E ali os frutos do buritizeiro. Olha só o cacho, como está pencado de frutos. Nessa coloração, já mais avermelhada, o marrom escuro, já está maduro. Ou, pelo menos, próximo de maduro. E as araras, os papagaios, no chão as cutias e outros, Pacas, Capivaras, todos gostam de se alimentar dos frutos do buritizeiro. Aqui é a placa BR-174, quilômetro 1050, para quem segue no sentido de Roraima. E ali embaixo, ó, as samombaias, das quantas samombaias. E, ó, a lagoa. Gente, essas lagoas são um encanto. São muito lindas. E aqui tem uma árvore com flores. Não dá para ver se estão abertas as flores ou se são só os botões. Bastante botões brancos na árvore. Gente, eu, quando tenho uma vista dessas, eu agradeço a Deus por ter olhos ainda para poder observar as belezas e por ter o privilégio de estar num lugar assim. Pensa na imagem linda que eu estou vendo aqui na tela do celular, gravando esse lago. A gente veio em busca de algum animal, alguma ave. Mas, mesmo que não encontre, a gente está ouvindo de longe as araras, cantando. Aí, eu paro, fico em silêncio e observo. É muito linda a paisagem. Olha o reflexo dos buritizeiros na água. É fora de sério, gente. De linda que é a imagem. Olha a imagem. Eu me sinto uma pessoa muito privilegiada de poder estar num lugar assim. E o tempo está trovejando. Vem chuva. Aqui a estrada, o Dós está gravando as formigas. É formiga? A formiguinha. E olha a lindeza do lago. Aqui um buritizeiro. Esse está sem cachos. Mas, olha a copada que linda. E olha as araras. Sumiram. Travessando a estrada. E o jabuti ficou lá no alto. Lá onde some a parte alta da estrada. E do lado de cá tem floresta também. E aí Aqui o pé do Ipacova está soltando o talo para florir. E esse outro também. Ainda não floriu, mas olha o tamanho do talo. Vai florir. E olha o céu, gente. Como está lindo. É fim de tarde. Já, já o sol se põe. E nós já vamos começar a voltar. Porque a hora que o sol se põe, logo escurece. E a gente não quer ficar no escuro aqui na estrada. E a gente não quer ficar no escuro aqui na estrada. E a gente não quer ficar no escuro aqui na estrada. De perto do buraco aqui da pista. Eu tenho que sair porque os veículos vêm e tentam desviar. E acabam saindo da pista para poder desviar do buraco. Então vamos saindo de perto. Aqui tem um trieiro de passador de bicho. Bem interessante esses passadores de animais silvestres. E o jabuti agora já estou avistando a pontinha dele. E ali os maracujás do mato. Aqueles da polpa docinha. São uma delícia, gente. Pena que o capim está alto e eu estou de bermuda. E tem muita unha de gato. Eu já me espinhei toda. Essa plantinha aqui, ó. Essa é toda espinhosa. E está cheio dela por aqui. Eu não vou entrar, colher os frutos. Tem muitos deles aqui na beira da estrada. E o Dalser já está chegando em casa. Tem um ônibus saindo ali da entrada. E ali, pessoal, o cacho de flor da Pacova. Só que contra o céu não vai dar para ver as florzinhas. Saem esse talo enorme e depois as flores ali. Os beija-flores gostam muito. E ali, as flores amarelas, ó. Bastante flores amarelas. E lá mais ao longe também as flores da Pacova. Os talos gigantes. E as árvores iluminadas pelo sol do fim da tarde. Olha como fica bonito. O tom de verde iluminado pelo sol. Uma paisagem bem bonita. E o Dalser já está quase chegando em casa. E eu também. Vou para casa. Olha só como fica linda a parte iluminada pelo sol. A parte da floresta. Fica num tom de verde diferente. Bem bonito. E o tempo está para chuva. Está trovejando. É bom voltar para casa. Eu desci aqui da estrada. Numa área mais limpa aqui. Que tem muitos maracujás. Tem cheio de frutos ali. Só que ali onde estão os frutos, está sujo. O cipó veio até mais para cá. E eu estou olhando se não tem frutos por aqui. Ali tem frutos. Ali tem. Mais para cá. Está cheio, cheio de frutos por aqui. Mas eu não vou me arriscar a entrar na parte que está muito suja. Vou aqui pela parte limpa. E nós estamos ouvindo as araras que cantam alegres no fim da tarde. E o Dalso já gritou de lá. Sai do mato. Mas aqui está limpo. Eu consigo ver o chão. Aí eu me sinto mais segura. Para andar. E tem aquelas flores ali. As branquinhas. Muitas flores. São cachos de flores. E essa deve ser perfumada. Só que também está sujo para eu chegar lá pertinho. Então eu vou filmando aqui de longe. Para mostrar para vocês. Olha como é bom voltar para casa. O Dalso já está tirando as cadeiras para fora de novo. Para a gente sentar aqui fora. E olha aqui. Na porta de casa também tem flores. Olha quantas das branquinhas. Dos cachos de flores. Mas não dá para sentir o perfume. Gravar só de longe. Porque está muito capim para chegar ali nelas. Então vamos nos contentando. Em registrar sim. De longe. E ali a estrada. A gente seguiu. No vídeo do Jabuti Motorhome. Que é sobre a viagem completa. A gente seguiu nessa estrada. Até uns 5 quilômetros. Talvez 4, 5 quilômetros. Estrada de terra. E acabamos voltando. Porque lá para frente ficou. Um pouco mais ruim a estrada. E o tempo está chuvoso. E o Jabuti é muito ruim para o barro. Então a gente acabou voltando. Agora eu estou andando aqui em uma área um pouco mais limpa. Para ver se eu encontro algumas flores. E aqui tem uma que eu já mostrei em vídeos anteriores. Ela é bem bonita. Dessa plantinha aí. Mas bem poucas flores, gente. E por ali assim havia uma família toda de macaquinhos muito grande. Mais de 20 indivíduos. Difícil de registrar eles. O Dawson conseguiu gravar uma imagem de um deles. Eles se escondem atrás das folhas e ficam camuflados. E olha onde que o Bonito está sentado. Tomando chimarrão. Na beira da floresta. E olha, agora consegui chegar pertinho das flores, gente. Eu quero sentir o perfume. Eu gosto muito de sentir o perfume. Senti o perfume das flores. São cachos. Bastante flores. E aqui uma leguminosa. As flores estão fechadas. Mas olha quanta vagem. Eu tenho a impressão que é agrotalária. Eu não tenho certeza. Se é. Muitas vagens. E eu vou com um olho no barranco e outro no chão. Para não correr o risco de algum acidente. Com cobras. Cobras, aranhas. As araras estão nesse rumo aqui. A gente ouve elas cantando alto. Mas não dá para ver. E a gente está de olho aqui na estrada. Porque ali provavelmente é passador de animais silvestres. E quando vai chegando a noitinha assim. A probabilidade de ver algum é maior. É muito bom fazer uma parada assim no meio da floresta para poder pernoitar. Aqui as flores amarelas. Eu já registrei delas também no caminho em outros vídeos. É bem bonita. É a flor de um cipó. Vocês ouviram o canto da ave? É muito, muito bom poder ouvir essa sinfonia da floresta amazônica. Gente, e por hoje eu vou me despedindo. Agradecendo a Deus mais essa oportunidade de poder estar num lugar que a gente ama de paixão. Floresta amazônica é um lugar que a gente gosta muito. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse registro. Mesmo com poucas flores, mas as paisagens eu gosto de deixar registrado. E vou me despedindo também. Agradecendo a todos vocês que assistem os vídeos. Colocam comentários. Compartilhem com os amigos. A você que já se inscreveu no canal. Muito, muito obrigada. Beijos, beijos.